Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, aqui no sul tá um frio, mas eu vou fazer o banho aqui dessa bebezinha junto com vocês, pra vocês verem que coisa mais linda essa bebê. Olha essas coxinhas, gente! Olha essas coxinhas, que gordinha! Muito fofa! Olha, gente, o sorrisinho dela, ó. Ela é do molde lisa, tá? E aqui a gente vai jogar a aguinha nela, vou colocar um pouquinho de detergente neutro aqui na água, ó, e a gente vai lavar aqui a nossa bebê. Gente, o nome dessa bebezinha é Gisele. Que linda, né, gente? Então, essa bebezinha aqui tem uma mamãe muito especial, que mandou eu fazer, assim, pra ela lembrar da filhinha dela, e o nome da filhinha dela é Gisele, tá? Então, essa aqui é a Gisele. Que linda, né, gente? Essa bebezinha aqui, a Gisele, ela é do molde lisa, tá? Olha que coisinha mais linda! Ela é bem grandinha, gente! Ela é mais ou menos um bebê de uns três meses, tá? E ela é super pesada também, gente, já dá pra ver, né? Olha o tamanho dessas coxas, gente, olha o tamanho dessas coxinhas, cheia de dobrinha. E os pezinhos, então? Que gostoso, olha, gente! Então, assim, quem quiser tá encomendando um bebezinho como esse, deixa eu abrir aqui, que ela é pesada, daí você tá voçando água. Quem quiser um bebezinho como esse, é só, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, só me chamar, tá, gente? O meu WhatsApp, o meu contato, e aí, então, eu posso fazer um igual, né? A mamãe pode mudar a cor dos olhos, a cor do cabelo, pode mudar o sexo do bebê, se ela quer menino ou menina. No caso dessa aqui, é uma menininha, tá? Mas a mamãe pode escolher se ela quer menino ou menina. Então, é isso, eu não vou lavar o cabelinho da Gisele, gente, porque tá frio. Eu já lavei, ó, inclusive até hidratei, ó, tá bem brilhoso o cabelinho da Gisele. Ó, eu vou passar aqui uma escovinha pra vocês verem. Olha só, tá super brilhoso, né? Eu enraizei castanho claro, né? Assim, mais cabeludinha, ó. Muito linda, tá? Então, essa aqui é a princesa Gisele. Eu vou ver se eu visto a roupinha nela, gente, aí eu faço outro videozinho pra vocês, pra vocês verem como ela vai pra casa da mamãe, tá? Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. E essa princesinha aqui, ai, meu Deus, que menina pesada. Vamos lá colocar uma roupa que tá frio. Então, é isso, pessoal. Um beijo, obrigada por terem assistido. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal pra quem tá vendo aí do YouTube, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!